Fala, vaco! Nossa, que empolgação, até eu fiquei assustado agora comigo. E aí, tudo bem com vocês? O assunto de hoje, como você já deve ter visto no título do vídeo, é sobre um CD, um álbum, algumas músicas que foram muito importantes pra mim. Bem importante mesmo. O CD do Pokémon. Não ria, não ria mesmo. Não tenho vergonha disso, mas pra mim foi um dos CDs que eu mais gostei em toda a minha vida. Talvez estar entre os três que eu mais gostei, incluindo o aniversário do Tattoo de Sandy e Júnior e outro que eu ainda não pensei sobre. E foi muito importante porque, poxa, o Pokémon foi uma febre. Não sei, eu acredito que tenha sido o primeiro desenho, o primeiro anime que eu tenha me apaixonado tanto. Gostei de Cavaleiros do Zodíaco lá atrás, mas a paixão mesmo por Pokémon foi diferente. Acho que eu tava mais... Tinha mais discernimento das coisas e tal. Então, naquele Natal de 99, acho que foi 99 mesmo, Natal de 99, quando a minha prima chegou e me falou assim, o que você quer ganhar de Natal? E eu falei que era o CD do Pokémon. E eu queria ganhar de Natal aquele CD do Pokémon. Ela disse que, nossa, esse tamanho de menino, eu tinha 10 anos na época, tipo, eu tinha 11 anos na época. Poxa, eu tinha 11 anos, eu queria ganhar um CD do Pokémon. Acho que eu tava na época de ganhar um CD do Pokémon. Ela, nossa, esse tamanho de menino ganhar um CD do Pokémon? Sim, amava o Pokémon e eu queria um CD do Pokémon. E ela me deu este Natal pra mim e fiquei... Foi o melhor presente de Natal que eu já ganhei na minha vida. Já ganhei outros mais caros e tal. Mas aquele foi o melhor presente de Natal que eu já ganhei na minha vida. Muito obrigado, prima, por ter me dado esse presente lá no Natal de 99. 20 anos depois. Como Pokémon, neste ano de 2019, faz 20 anos, né, praticamente, 20 anos que começou esse desenho. Eu quero ouvir com vocês algumas músicas de Pokémon e falar pra vocês o que eu senti ouvindo o CD. E olha que eu ouvi tanto, 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 tanto esse CD que eu nem tenho mais. Eu estraguei todo o CD de tanto ouvir. Repetir música, repetir música, repetir música. E, infelizmente, eu não tenho nem mais o Unicart. Mas eu ouvia demais. Então eu quero ouvir aqui com vocês e falar dessa emoção. Se vocês estiverem afim. Se não tiver afim, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Já compartilha esse vídeo pra várias pessoas que também gostam de Pokémon. E vamos às músicas. Gente, que música é essa? Que música é essa? Essa abertura de Pokémon. Depois de muito tempo sem ouvir essa música, eu falo pra vocês que, sei lá, dá uma energia diferente, sabe? Lembrando de várias coisas. Pra mim é uma música muito especial. Não sei o que você sente. Talvez se você gostou de Pokémon. Essa música vai trazer uma energia diferente. Uma energia pra começar um dia diferente. Olha, temos que pegar. Essa música é muito boa pra você ouvir pra começar o dia. Se isso, Pokémon, fez diferença pra você na sua vida, então eu sinto lhe informar que você tá perdendo muita coisa. Principalmente essa música. Então, essa música eu praticamente não sabia cantar muito bem, né? Confesso pra vocês que essa música eu não gostava muito de ouvir, não. Eu tinha outras mais pro final do CD que eu ouvia mais. E por isso que o CD acabou estragando mais em alguns momentos. Tanto ouvir. Então vamos pra próxima música. Agora eu vou, agora eu vou. Agora eu vou, agora eu vou. Agora eu vou para a Feridia. Na cidade de Feridia. Agora eu vou, agora eu vou. Gente, nessa música é engraçado porque eu achava que quem falava agora eu vou, agora eu vou. Eu achava que era o Vini. Não sei se vocês conhecem o Vini. Da... Mestre de Akade. Enfim. Eu achava que era o Vini que cantava e não era, sabe? Depois de anos eu descobri que não. Mas é uma música legal porque a cidade de Feridia é importante no desenho, né? Quando o Ash praticamente já saia em viagem para poder ir para o Ash e para os outros se tornarem um mestre Pokémon. Então, era bacana essa música. Eu gostava de cantar ela. Gente, eu lembro dessa parte da música. Gente, eu lembro da música que é passada. Que Pokémon que é você? Se o segredo deslindaço, será que sente emoção? Será no peito e coração? Preciso saber que Pokémon que é você? Olha a música dos Amigos do Vaco. Essa música agora é uma música muito importante para mim. Se eu ouvia, na época eu ouvia de olho bem fechado, assim, sentindo a música. E às vezes eu até derramava uma lágrima. Então, vou tentar não derramar uma lágrima aqui hoje cantando ela com vocês. Desculpa, eu não sei cantar a música toda porque tem muito tempo, né? Você e eu estarei sempre com você. É assim que se deve ser. Te amar, te compreender. Seu amigo separa. Eu não estou nem para dar música. E essa é uma música que eu ouvia bastante na época. Tudo muda em você também. Eu sei que quem mesmo gostava dessa música. Eu sei que tudo muda, muda, tudo muda em segundos. Eu sei que tudo muda, muda, porque assim é o mundo. Eu sei que tudo muda. Mesmo sem perceber, tudo muda em você. Faz atenção. Você não olha para trás. Faz a gente a falta que você tem. Faz a gente a falta que você tem. Faz a gente você resolve. Usa me as vezes. Você e o seu pé. Faz a gente a falta que você tem. Faz a gente a falta que você dá. Você poderá o caminho encontrar. Agora sendo um pouquinho. Falando dessa música. Tudo muda. Que a gente acabou de ouvir. Não sei se a música tinha uma importância muito grande para mim. Porque na época eu era uma criança mais introspectiva. Com dificuldade de fazer amizades. então eu era muito sozinho, né, tipo, minhas brincadeiras eram sozinhas, eu estudava muito, porque dava pra estudar sozinho, não sei se essa música tudo muda, eu ficava pensando que tudo ia mudar, sabe, que eu talvez teria mais amigos e tal, e de fato mudou bastante, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente que eu era há 20 anos atrás, né, tipo, os meus sonhos, as minhas vontades e tal, até aquela pessoa que eu queria me tornar, que eu queria me tornar aquela pessoa mais sociável, eu acabei me tornando, e a música, essa música é bem importante, vamos para a próxima. Ai, gente, tá difícil, mais uma música que me emociona nesse CD, também que o CD estragou, você também vai me ver chorando. Eu torrei demais, só repensar, em te deixar, eu jamais esquecerei, o dia em que eu conheci você. Seguirei meu caminho, agora sozinho, me torrei demais, meu coração vai sofrer, quando eu olho aos olhos teus, sem continuar ao te dizer, ok. Essa música era outra muito difícil, eu tentei me segurar aqui, mas era legal de ouvir na época, sozinho. Essa música agora é só um remix mesmo, então eu já nem ouvia ela direito. Passava para as músicas que às vezes me emocionava mais. Então, vamos passar de música, né? A música da Equipe Rocket era uma música que eu não gostava muito. Talvez não fazia muito sentido para mim. Sem nem cantar a música, porque na época eu nem ouvia, sabe? A Equipe Rocket, você lembra, né? Eu não sei. Não gostava, né? Passa de música. Essa já é uma que eu ouvia muito, cantava demais. Até me animava a música. Yeah! 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 Sei lá, a música não animava, mas na época eu não tinha amigo, né? Adorava essa música, até chorava também. É a canção da Misty. É a canção da Misty. Essa música parece chiquitita, né? Mas eu gostava de ouvir, apesar da voz assim, que às vezes é meio irritante e confesso que eu também achava irritante, mas eu gostava de ouvir essa música. Achava ela legalzinha, romântica, eu que era um eterno apaixonado, tinha vários amores platônicos nos meus 11, 12 anos. Essa música mexia bastante comigo e a vontade que eu tinha de dizer eu te amo para várias pessoas. Não disse para ninguém não, mas mexia comigo, tipo chiquititas também. Tive que trocar de roupa, gravei o vídeo do Pokémon, esse restante, esse final e simplesmente perdi o vídeo, simplesmente o arquivo ficou corrompido, vou ter que gravar de novo. Então vamos às duas últimas músicas do álbum Pokémon, que tanto me emocionou na época que eu ganhei, no final de 99, passei uns 3, 4 anos ouvindo. Aproveitando que já deu essa pausa, já se inscreve no canal, deixa o seu like para continuar me ajudando aqui dentro do YouTube e compartilha esse vídeo para várias pessoas que gostam de Pokémon também, não é mesmo? Vamos às duas últimas músicas. Essa provavelmente eu não vou saber cantar muito bem. É o Rap Pokémon, não dá para cantar tão bem. Nem na época eu conseguia. Se quiser tentar aprender a cantar o Rap Pokémon, apesar que não tem tanta necessidade assim, já procura a letra, coloca o som e tenta cantar. Eu não consigo. Vamos para a próxima música. Essa já é uma música que eu ouvia muito, gostava muito dessa música. É uma música que toda vez que eu quero ficar animado, eu coloco ela. Já usei essa música em diversos lugares, até em algumas apresentações na igreja, no meu caso do Centro Espírita. É uma música para mim bem gospel e tal, mas me anima toda vez que eu estou para baixo, eu gosto qualquer essa música. De manhã quando acordar, um novo dia vai surgir, quando em volta você olhar, o caminho vai desistir, não deixe nada para trás, lá em frente tem a fé, é só seguir o caminho do sol. O menino sonhado aprendeu que o amor é que pode tudo transformar. Sabe quando você está para baixo, desanimado, acha que tudo está perdido? Eu colocava essa música justamente para falar assim, poxa, se realmente eu tentar, eu vou conseguir. Ó, parece música daquelas palestras de coach, dessas palestras motivacionais. E confesso que toda vez que eu vou pensar em uma palestra deste segmento, essa música faz parte da minha playlist. Mas é isso, Vaco, o que você achou das diversas músicas do primeiro CD do Pokémon? Você também acompanhava, você também gostava das músicas? Se não gostava das músicas, gostava pelo menos do desenho? Ah, eu sou muito suspeito de falar que eu sou apaixonado no desenho e mais apaixonado ainda nessas músicas. Essas músicas me acompanharam muito numa determinada fase da minha vida, que é bom lembrar, mas graças a Deus passou, né? Graças a Deus eu superei diversos problemas que eu tinha naquela época. E hoje sou uma nova pessoa, uma nova pessoa construída graças a algumas músicas do Pokémon. Nossa! Enfim, muito obrigado, Vaco, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você tiver tido a paciência de ter ouvido todas as músicas comigo, muito obrigado. Se não tiver tido a paciência, você provavelmente não vai estar ouvindo o que eu estou falando aqui agora, né? Não é mesmo? Enfim, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E já se inscreve no canal, já clica em outros vídeos que estão aparecendo por aqui. E até o próximo desafio musical do Olavo. Pegados eu tentarei, vai ser grande a emoção. Pokémon, temos que pegar.